Lincoln, uma das áreas que a Integra está querendo atuar com muita força é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Bom, hoje em dia, como a gente fala, a gente diz que o novo bem mais valioso é o dado. E se esse bem mais valioso não estiver protegido, tanto a nível de segurança da informação, como a nível de segurança de dados, esse bem, esse ativo está exposto. E é muito interessante que você entenda do processo de negócio do cliente, porque muitas vezes a gente vai falando de LGPD e acha que é um software. Não, você tem uma cadeia imensa a ser trabalhada. E como nossa origem lá atrás foi exatamente no que? No mapeamento, na automação do processo, sempre de uma forma que o dado esteja protegido, essa foi a nossa iniciativa de trabalhar com essa governança desse processo de dados, trazendo o consentimento, trazendo a privacidade. Por que você vê, Ana? Olha só a situação. Nós trabalhamos com alguns contratos de outsourcing. E em vários processos, por exemplo, nós somos obrigados a quê? Pela legislação, passar a folha de pagamento com os dados do contra-cheque que foi realizado, a folha de frequência, várias informações daquele nosso funcionário. Onde essa informação entra? Por exemplo, no SEI. Eu faço o input disso aonde? No SEI, que é um sistema eletrônico de praticamente todos os órgãos. Esse dado, dentro do SEI, ele está exposto? O dado do seu funcionário, durante um processo administrativo, ele fica público? O que pode, o que não pode? Então, essa é uma disciplina que é muito difícil de ser trabalhada. E precisa ser trabalhado quanto antes. A indefinição sobre entrada ou não em vigor da lei, ela causou, e nós brasileiros, né, sempre, muitas vezes, deixamos tudo para a última hora, ela está causando um volume de dificuldades para que esse processo seja adaptado. E ainda veio a pandemia, que nós vimos uma boa oportunidade de agregar mais valor ao negócio do nosso cliente, e ao produto final que ele fornece ao cidadão ou até o próprio usuário cliente dele. Então, nessa ideia que nós adentramos dentro do mercado de LGTB, para trazer uma segurança maior através de processos bem mapeados e das informações protegidas para os nossos clientes. A maior parte das pesquisas de mercado coloca que as empresas estão atrasadas. E não são apenas as pequenas e médias. Grandes corporações estão atrasadas e pouco se sabe de como o governo está fazendo a sua adequação à LGTB. Esse é o mercado. A primeira pergunta é, por que nós deixamos para a última hora? E para quem deixou? Como fazer isso quanto antes? Bom, o meu ponto de vista é que o porquê ele teve muito a ver sobre toda a situação que nós passamos na nossa economia e a dificuldade de se investir, porque o retorno que você tem a curto prazo, principalmente para o governo, em termos de implantar uma solução da lei geral que protege, que adequa a lei geral de produção de gado, ela tem um custo. Então, já se veio de uma dificuldade de uma economia que não estava boa, as vendas baixas, você ainda tem que investir mais ainda em soluções que ainda, que na teoria não trazem de imediato um retorno financeiro. Eu acho que esse foi o principal fator. Ninguém observou e falou assim, olha, se eu implementar aqui uma adequação à LGTB, eu não vou ter mais receita. Mas não se pensou também que isso, em alguns casos, lá fora, isso foi muito importante. Lá fora, sim, isso começou a ser analisado. E quais empresas se movimentaram mais aqui no Brasil para acelerar isso independente da LGTB? Aquelas que já possuem contratos com empresas que já estão reguladas pela GDPR, porque elas são subsidiárias, elas são impactadas. Se ela não estiver adequada, ela não vende para o exterior. Então, eu acho que o principal fator que levou à demora foi a dificuldade em se entender que essa implantação dos dados vai trazer um retorno financeiro. E como não se tinha uma visão de que vou ser penalizado, não vou ter multa, vou deixando para a última hora, para que quando lá na frente eu possa ter uma multa. 2020 foi um ano absolutamente atípico. Para a Integgit, como é que vocês estão vendo o ano de 2020 do ponto de vista de negócios? E qual é a sua maior expectativa? Vocês acreditam numa retomada em 2021? Como é que vocês estão trabalhando o ano de 2020? E como é que vocês já estão planejando 2021? Bom, o ano de 2020, atípico, eu acho que é um ano que ninguém nunca esperava que acontecesse o que aconteceu. Em alguns setores nós tivemos coisas boas, nós, por exemplo, trabalhamos com soluções educacionais. E isso foi muito bom porque acelerou o uso dessas soluções. Em outras questões, processos que estavam avançados, de novas evoluções, dentre outros, esses foram paralisados. Então, virou um misto de desencontros, de oportunidades. Então, muitas das oportunidades que estavam em andamento, elas não foram concretizadas, mas ainda se tem a necessidade latente de que isso aconteça. E outros casos aceleraram processos que estavam lá na geladeira, porque essa necessidade foi muito forte. Como nós nos preparamos nesse caso? Nós, graças a Deus, nos nossos contratos que estavam ativos, praticamente não tivemos reduções dos contratos. Isso foi um ponto muito positivo, porque foi demandado a sustentação de sistemas, a evolução e os sistemas cada vez mais estarem disponíveis. Então, tirar uma empresa de tecnologia nesse momento não foi de nenhuma forma que nenhum órgão ou cliente optou. Porém, novos processos grandes que estavam para acontecer, esses, sim, foram paralisados e estão retomando agora. Por isso que nossa expectativa para o próximo ano é uma expectativa muito boa, porque com essa situação de trabalho remoto, atendimento através de apps, entre outras soluções, se tornou mais ainda necessário que a solução esteja na ponta, chegando de uma forma rápida e estruturada. Então, nós vemos muito forte a continuidade dos serviços para o ano que vem. Lógico que nós temos essa dificuldade toda, que está gerando hoje ainda no nosso cenário econômico nacional, em termos de arrecadação, arrecadação caiu, muitas empresas com problemas tributários, impostos que foram prorrogados, empréstimos que foram prorrogados e que vão voltar a ter no ano que vem. Então, a gente tem uma expectativa muito boa, mas com muito pé no chão, porque a gente sabe que a dificuldade econômica e financeira pior ainda, na nossa opinião, está por vir. Então, tentar otimizar custos para o nosso cliente, trazendo ainda uma transformação digital e melhores serviços para o cidadão e para o cliente final das empresas privadas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.